Bom dia a todos, sejam bem-vindos, havendo coro regimental, presente procurador-chefe, vamos dar início a nossa sessão. Temos uma ata a ser aprovada, a ata 1397, deste plenário, aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Então, aprovada, vamos ao julgamento de processos, próximo ao processo 22842, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço, senhor presidente, o nome do procurador João, exílio de Melo Neto, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Estes autos são uma inspeção para apurar a legalidade na contratação de serviços terceirizados, solicitado ao prefeito municipal de Santa Rosa do Puruj, a fim de proceder à análise. Contudo, não houve atendimento por parte do órgão requerido. Em face do atendimento à documentação requerida, a DAFO sugeriu, com fundamento na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 75, caput e artigo 2º, inciso 1 e 2 da Resolução TCE 58, 2005, a citação do senhor Francisco de Assis Costa, atual prefeito do município e análise, para encaminhar este tribunal à documentação relacionada nos itens ABCDEFGHEI, constantes da página 13,14 do relatório técnico. Em resposta de um prefeito municipal em exercício, Francisco de Assis Fernandes da Costa, informa que toda a documentação solicitada por este tribunal de contas encontra-se na Polícia Federal. Em novo relatório de análise técnica de folhas 27,30, a 2ª IGCE conclui informando que fica evidenciado o descumprimento do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal de 88, em obstrução a esta Corte de Contas de exercer sua atribuição de controle externo, definido no artigo 71 da Constituição Federal, também de 88, tornando cabível a devolução aos cofres do município do montante gasto com prestação de serviços terceirizados, que foi formada a esta Corte de Contas pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, exercícios de 2014 a 2016, no valor de R$ 15.2.625,71. Citado o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, Prefeito Municipal de Exercício, e ainda a senhora Revelino da Silva Mota, ex-prefeito municipal, para apresentar em defesa as folhas 33,37 e deixaram passar em Alves as oportunidades de defesa, conforme o central da Secretaria das Sessões da Folha 39. terminado feito ao Ministério do Público de Contas, o senhor nos procurador Mário Sérgio de Oliveira se pronunciou à Folha 41 dos autos, sua excelência. É o relatório... A palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, do bem elaborado relatório que acaba de ser lido, trata-se de contratação de serviços terceirizados pela Prefeitura de Santa Rosa do Poru, no período de janeiro a julho de 2014 a julho de 2016. O total gasto com essas contratações foi de R$ 512.625,71. Conforme noticiado, a origem não atendeu às solicitações deste tribunal com relação a documentos. por parte do senhor Francisco Fernandes, foi dito que a documentação estava na Polícia Federal. Ante exposto, ante a falta de comprovação da finalidade pública dos gastos, o parecer ministerial é, para a conversão deste processo em tomada de conta especial, para fim de condenar o senhor Revelino da Silva Mota ao pagamento, a devolução aos cofres da municipalidade, da quantia de R$ 512,625,71, acrescido de juros de correção monetária, nos termos do artigo 54, capítulo da lei orgânica deste tribunal, e de multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, por sonegação de documentos a este tribunal, nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 6, da lei complementar estadual 38, barra 93. Este é o parecer da Lava do Procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira. Com a palavra, o seu excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Assim, constatou-se que no sistema de análise e gestão de contas desta Corte, que foram despendidos com empreendimento de R$ 512.625,71, sendo R$ 310.637,66, com a firma Master Serviços, Erilele, EPP, e R$ 201.988,05, uma empresa Souza e Silva Limitada, restando, no entanto, desconhecidos os detalhes dessa operação. Citados, o ex-prefeito e o prefeito atuaram para demonstrarem a legalidade das contratações, nada acrescentaram aos autos. Nessas condições, e tendo em vista os precedentes dos Acordos 9.642-2016, plenário de 11 de agosto de 2016 e o de número 10.247, barra 2017, plenário de 6 de abril de 2017, que imputaram ressarcimento diante da falta de comprovação na finalidade dos gastos respectivos, voto. Pela condenação do senhor Evelina Silva Mota, prefeito à época, devolviu aos costos do município de Santa Rosa do Purus a importância de R$ 512.625,74, correspondente aos gastos efetivados sem comprovação de finalidade pública, com a firma Master Serviços, Erile, EPP, no valor de R$ 310.637,66, e com a empresa Sousa e Silva Limitada, no valor de R$ 201.988,05, cujos detalhes a respeito desses pagamentos restam desconhecidos. B. Pela aplicação de multa, acessório ao senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito à época, no percentual de 10%, sobretudo o montante a ser devolvido, com fruto na Lei Complementar 38,93, artigo 88, no valor de R$ 51.262,57, c. Pela aplicação de multa, sanção ao senhor Francisco de Assis Fernando da Costa, atual prefeito, no valor de R$ 14.280,00, com fulcro na Lei Complementar 38,93, artigo 89, inc. 6, em face da sonegação de processo, documento ou informação em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal, informando apenas que a documentação solicitada estava na Polícia Federal, sem maior esclarecimento. D. Cientifique-se aos interessados dessa decisão e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do processo, excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Rônal Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 24.811. Excelência, por gentileza, eu gostaria de retirar de pauta, faltam os novos, eu preciso complementar esse processo. Retirado de pauta o processo, passamos agora, então, ao processo 130, vou retirar de pauta, dada a ausência, o processo 132.212, e o processo seguinte, 19.447, da relatoria do conselheiro Valmir Ribeiro, dada a sua ausência justificada. Retirado de pauta também os dois processos. Seguinte, passamos ao processo 22.762, que tem como relator, senhor. Senhoras e senhores conselheiros, Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata este processo de uma inspeção para apurar possíveis irregularidades no pagamento sem adivídua contra a prestação de serviços dos profissionais de odontologia nas unidades de saúde do município de Porto Aque, e é fruto de uma visita da DAFO ao município, detectou este problema e é, então, parte para a inspeção. Foram expedidos vários ofícios ao prefeito do município de Porto Aque, requerendo informações relacionadas aos servidores lotados na Secretaria de Saúde daquele município. O prefeito, atendente ao requerimento da DAFO, encaminhou a documentação solicitada, e aí a DAFO fez algumas diligências na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, para cruzar informações com as que havia coletado, e emitiu um relatório técnico complementar, onde constatou a ocorrência de possível dano ao horário municipal na ordem de R$ 119 mil, em função de pagamentos realizados a dois profissionais de odontologia lotados no município de Porto Aque, a senhora Deise e o senhor Pergentino, sem a comprovação da contraprestação de serviços. No mesmo relatório, a auditoria entendeu que a remuneração recebida pelo profissional de saúde, o senhor Marcelo, na fonte 14, transferência de recursos do SUS, não seria objeto da presente inspeção, sugerindo a citação do gestor apenas com relação a estes dois profissionais. O gestor foi citado e não aproveitou a oportunidade. O Ministério Público de Contas, através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, requer então a citação dos odontólogos pregentinos e Deise, haja visto que tratasse de apuração de possível recebimento de salários sem comprovação da contraprestação de serviços. Os servidores foram citados e aproveitavam a oportunidade para apresentar defesas. O senhor pregentino apresentou suas razões de defesa, as folhas 185 a 201, alegando em síntese que sempre esteve presente no Centro de Saúde Milton Cabral de Souza, contudo informou que o serviço de odontologia já está paralisado no município há pelo menos três anos, isso na hora da citação. Quanto à comprovação da frequência na unidade de saúde, no período de setembro de 2013, 14 a 27 de abril de 2014, dezembro de 2016, o peticionante juntou diversos documentos para testar, então, o seu comparecimento ao serviço. A senhora Deise apresentou a defesa por advogado e requereu a juntada de novos documentos. A severa defendente, que as visitas realizadas pela equipe de auditoria produziram um relatório equivocado, pois que a referida odontólica sempre cumpriu suas escalas de atendimento, então, é um azar o pessoal da DAF chegar lá e, no dia que chega, ela não estava, então, isso foi um azar. Relata que, por muitas vezes, o atendimento foi interrompido em decorrência da rede elétrica mal dimensionada, defeitos no compressor de alta pressão, e conta outros problemas lá nas instalações. E, neste caso, o responsável pelo posto de saúde, então, optava por dispensar os profissionais, porque não havia condição de trabalho, então, não venham, vão atrapalhar, vão sujar, não venham aqui. No que concerna os apontamentos feitos pela área técnica quanto à ausência de assinatura das folhas de ponto nos meses de abril e maio de 2014, a defesa afirma que, no período contestado, a profissional encontrava-se licença para tratamento de saúde. Quanto aos períodos de ausência de trabalho, em maio de 2013, fevereiro e março de 2015, alega a defesa que o afastamento da servidora foi autorizado pelo município para participar de cursos realizados em Campinas. No que se refere aos demais meses pendentes de comprovação, aduz a defesa que a servidora elaborou regularmente e foi dispensada devido a rotoneiras, indisponibilidade e logística. E aqui eu quero dizer que ela não é totalmente desprovida de razão, não. Porque nós fomos lá e nem compressor para a máquina não tinha, nem para fazer aquelezinho do aparelhinho. Ao final, relatou que a defesa tem encontrado obstáculos para a coleta de documentos de um tratado da administração, mas se verou que os documentos, ou anexados aos autos, fazem prova de todo o alegado. O gestor municipal apresentou defesa, afirmando que não se apropriou dos valores em questão e que desconhece qualquer ato seu que autorizou a feitura dos atos apontados. Diz ainda que não há elementos físicos que constatem a ocorrência do ato ilícito. Aponta também que os três profissionais foram contratados no mesmo concurso e, portanto, pedem um tratamento exonômico no sentido de usar o mesmo paradigma do odontólogo Marcelo Pereira Luiz aos odontólogos pergentina e Deise, uma vez que naquele se falou do SUS. As folhas 322 e 328, a segunda expectativa emitiu o relatório técnico complementar, propondo a citação do gestor municipal, senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, e do gestor responsável pelas unidades básicas de saúde. O que foi efetivado. A senhora Maria Leoneta Guimarães apresentou declaração severando que o odontólogo pergentino sempre desempenhou suas atividades na unidade de saúde Milton Cabral de Sousa e que no período de setembro de 2013 e abril de 2014 os serviços odontológicos foram inviabilizados por falta de material. A senhora Jaqueline Carvalho de Matos apresentou defesa das coisas 353 e 356, onde confirma que o trabalho do odontólogo a Deise era prejudicado por falta de condições de funcionamento da UBS. E afirma também, o próprio setor público comprova que não havia condições laborais, mas afirma que em algum momento liberou a referida odontóloga de suas atividades, seja de forma tácita ou expressa, e disse ainda que a servidora sempre desempenhou suas atividades, relogamente cumprindo sua jornada de trabalho, e cumpria seus afazeres de maneira honesta, em algumas ocasiões comprava os insumos para desempenhar suas atividades com recursos próprios. As folhas 362 e 375, a segunda espetoria emitiu relatório conclusivo apontando que apenas as inconformações relacionadas aos pagamentos do odontólogo pergentino de 13 de abril de 2014 a 27 de abril de 2014 foram sanadas para o atestado, permanecendo todas as demais inconsistências. Assim apontou uma redução do valor a ser devolvido, inicialmente proposto de 119 mil, para 114 mil e 585,51 centavos. O doutor Parque se pronunciou novamente, através do seu lucro procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, senhora senhora senhora. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo aberto, por recomendação da DAF, informando que a equipe de auditoria designada para acompanhar as ações em saúde básica do município de Porto Acre, conjuntamente com o Ministério Público Estadual, identificou que, em visitas em loco realizadas, não foram encontrados alguns odontólogos em seus postos de trabalho. Foram, então, requisitadas as folhas de presença das unidades de saúde, onde foi constatado que estes receberam integralmente seus vencimentos. A análise procedida excluiu do escopo do trabalho dois servidores que foram remunerados pela fonte 14, transferências do SUS, ficando limitado aos servidores que foram remunerados pela fonte 13, receita de impostos e transferências, sendo a doutora Deise Silva Rangel e o doutor Pergentino Silva Neto. Após a fase instrutória, a área técnica concluiu que resta pendente de comprovação as presenças do doutor Pergentino Silva Neto no mês de setembro de 2013 e no período de 12 a 31 de dezembro de 2016, causando um dano ao horário no valor de R$ 9.170,05, haja vista a falta de sua assinatura nas fichas de frequência. Em relação à doutora Deise Silva Rangel, foi apurado o pagamento no valor de R$ 105.415,46, sem comprovação de trabalho nos meses de abril, agosto e setembro de 2014, junho a dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e dezembro de 2016, além de comprovação parcial em diversos outros meses. A defesa constou vários documentos com o fito de comprovar o cumprimento de sua carga horária na unidade onde estava lotada, sem acatamento por parte da equipe técnica deste tribunal. Foram citados neste processo a senhora Deise Silva Rangel, o senhor Pergentino Silva Neto, ambos odontólogos, o senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito, a senhora Jaqueline Carvalho de Matos e o senhor Aparecido Gomes Rufino, ambos responsáveis pela unidade básica de saúde, Manuel Baima, a senhora Simone Florencio de Matos, gestora da unidade básica de saúde, Álvaro Araújo Nobre, e a senhora Maria Leonete Guimarães dos Santos, gestora da unidade básica de saúde, Milton Cabral de Souza. Ao final, foi responsabilizado pela devolução dos valores pagos sem comprovação da contraprestação laboral, apenas o ex-prefeito Antônio Carlos Ferreira Portela, segundo análise técnica. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas em 8 de novembro de 2019. Sobre os pagamentos a dois servidores cuja investigação não foi realizada nestes autos, pois a fonte de recursos é federal, deveria ter sido feita comunicação imediata ao Tribunal de Contas da União, para que aquele órgão pudesse realizar a sua própria apuração. Sobre a documentação trazida ao processo pela defesa da senhora Deise Silva Rangel, correto o entendimento da auditoria e não a catá-los, pelos motivos expostos no último relatório técnico. Adicionalmente, destaco a afirmação feita pela defesa que, no período em que esteve afastado da Prefeitura de Porto Acre para a realização de um curso fora do Estado, mas que constava sua frequência na unidade de saúde do município de Rio Branco, de que havia um acordo de cavalheiros entabulado pela servidora e o responsável pela administração do posto de saúde, no qual ele teria anotado a presença da servidora na escala, nos dias em que ela estivesse frequentando o curso, havendo compensação no seu retorno. Tal alegação não pode ser considerada, em hipótese alguma, sem provas cabais. Eis que a própria servidora está afirmando que houve fraude na sua folha de frequência no município de Rio Branco, além de não explicar como se daria tal compensação. Eis que, quando do seu retorno, ela ainda teria que cumprir o acúmulo de cargo horário nos dois municípios. Da mesma forma, a sua defesa de que havia sido dispensada do serviço devido às condições precárias das instalações de trabalho, carece de comprovação. Além disso, nesses casos, o procedimento correto seria ter feito o apontamento nas fichas de frequência, não havendo qualquer indicativo ou mesmo assinatura de entrada, sem a respectiva assinatura de saída em nenhuma das fichas colacionadas aos autos. Sobre a individualização da responsabilidade pelo pagamento indevido, identifica-se que os responsáveis pelas unidades básicas de saúde no período apurado de ausência das servidoras, se limitaram a encaminhar as fichas sem a assinatura dos servidores Deus e Silva Rangel e Pergentino Silva Neto, nos dias faltosos, identificando plenamente a sua ausência naqueles dias e fazendo o apontamento quando houve falta com base em atestado médico ou para a realização de curso. Neste caso, a responsabilidade inicialmente recai sobre o ordenador de despesas que autorizou os pagamentos dos salários, mesmo com as fichas de frequência indicando a ausência do serviço, motivo pelo qual corrobora o entendimento da DAF de responsabilizar o ex-prefeito de Porto Aque. Porém, também persiste a responsabilidade dos servidores que perceberam seus vencimentos sem a devida contraprestação, deixando a população do município sem atendimento médico odontológico apropriado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, 1. Pela condenação solidária dos senhores Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito do município de Porto Aque e Pergentino Silva Neto, servidor, a devolver ao Tesouro Municipal a quantia de R$ 9.170,05 pelo pagamento de vencimentos sem a contraprestação laboral. 2. Condenar solidariamente os senhores Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito do município de Porto Aque e, desde Silva Rangel, servidora, a devolver ao Tesouro Municipal a quantia de R$ 105.415,46, também pelo pagamento de vencimentos sem a contraprestação laboral. 3. Pela condenação do ex-prefeito e dos servidores ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário em percentual da condenação que lhes for imposta em decorrência das propostas acima, consoante a previsão incerta no artigo 88 da lei orgânica deste tribunal. 4. Encaminhar o resultado da apuração deste processo ao doutor Ministério Público do Estado do Acre para a adoção das medidas que entender cabíveis. Este é o parecer da labra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para seu voto. Excelência, este é o caso em que se constatou realmente a despesa sem contraprestação de serviços para a sociedade. E havia instalações, as instalações estavam lá. Mas a gestão é assim, tanto que a defesa diz assim, é, mas eu não me completei com esse dinheiro, eu não dispensei ninguém, sim, mas o serviço não estava sendo realizado. Eu imagino até o desconforto do servidor que tem um contrato e que chega lá e ele não tem nem a cadeira para botar. A cadeira está lá, mas está rasgada, não tem o compressor, eu não tenho o aparelho para mexer. Eu imagino o desestímulo disso. E tudo que nós não podemos entender, eu penso assim, é que é justificável alguém simplesmente dizer assim, não, eu não sabia, não, eu não fiz nada. Sim, mas durante três anos, ele mesmo, durante três anos estava fechado, não tinha condição de trabalho. Tem uma moça que vai viajar para Campinas, não é nenhum problema fazer um curso, mas eu preciso ter uma autorização legal, autorizada, expressa. Então, não, vai, pode ir, você não está fazendo nada aqui mesmo, então, pode ir. E entendo que a responsabilidade também não é nem do servidor. Ele vai lá um dia, segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira, ele já não vai. No outro dia, também ninguém nem pergunta se ele foi, se não foi, também nem atende. Ainda tinha uma senhora aqui que mesmo nos dias que ia lá, ainda levava o material com o dinheiro do bolso dela para ainda dar alguma assistência, e provavelmente não era todos os dias, porque ela também não ia suportar essa despesa. E que é punição nem pelo valor do pagamento. Houve, havia contrato, feito legal, houve contratação, o pessoal passou para o concurso, mas não pude trabalhar porque também não tinha condição de trabalhar. Então, não é nem pelo valor, é pela forma. Acatar que um gestor simplesmente diga, eu não vi, eu não queria fazer, mas durante três anos ele ia ali, do lado, na porta de casa. Aí não. Eu acho até que começou com o 119, e eu entendo que a gente deve até acatar algumas justificativas, algumas para reduzir um pouco esse valor. houve uma licença de saúde que a DAFO, que aqui foi extremamente criteriosa, vai achar essa licença de saúde na inspeção feita na Secretaria Estadual. Então, se ele estava com o atestado na Secretaria Estadual, é razoável eu estender que ele, se não podia trabalhar aqui, também não podia trabalhar lá no município, então a gente pode abater um pouquinho aqui. podemos abater a repercussão no décimo terceiro, o fato dele ter faltado. O décimo terceiro é calculado em cima do valor do salário. As faltas eu reduzo nas férias e não na repercussão do décimo terceiro. Então, podemos vir aqui, mas eu não posso deixar de punir o gestor e permitir que ele haja na posição de inécio, o cara que acha que vai e que não tem obrigação, que pode dar o prejuízo porque ele não, não sei, não faço, não quero, não. Então, nesse sentido, eu voto pela condenação apenas do gestor, não traga a solidariedade dos servidores. Prefeito Antônio Carlos Ferreira Portela, a devolução em função dos serviços do seu pregentino de R$ 8.689,05, não comprovados como efetivamente executados. E da senhora Deise, o valor de R$ 92,082,64, pela notificação atual do gestor para as medidas que ainda se fizerem necessárias, no sentido de se efetivar a prestação de serviço desses servidores, caso ainda estejam interrompidos, pela abertura de tomada de contas especial, para se apurar também do senhor Marcelo, porque como foram pagos com a fonte 14 do SUS, não foi apurado, e depois que o SUS entra no orçamento, ele passa a ser verificado aqui pelo tribunal, em que pese ele vir direto do Ministério, e aqui tem um, quem apura SUS é Polícia Federal, Justiça Federal, Tribunal de Contas, quem apura Fundeb, Polícia Estadual, Justiça Estadual, Tribunal de Contas, mas os dois vêm via Tribunal de Contas. E aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, Conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheiro Docinéia. Poder Docinéia. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Aprovado por unanimidade, termo de voto do conselheiro relator, quem continua com a palavra, agora com o processo 27763. Obrigado, excelência. Recurso de reconsideração de decisão contida no Acordo de 1885 da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia, que aplicou multa ao senhor João Sebastião Flores de 14.280 reais em virtude de prática de atos relacionados ao provimento de cargo e concessão de funções gratificadas, quando a despesa com o pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal. O mesmo foi notificado pelo diário e, insatisfeito, entra agora com o pedido de reconsideração. O doutor Parque se pronunciou às folhas 23 e 24 e depois, a 6.13, através do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Enzido Melo Neto, e o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, e o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, o Ministério Público de Contas pronunciou-se em duas oportunidades neste feito. Na primeira delas, o pronunciamento é o seguinte. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor João Sebastião Flores da Silva, por meio do qual pleitei a reforma do Acordo 10.885, plenário, proferido nos autos do processo 24.197, 2017, com o objetivo de afastar a multa que lhe foi aplicada ante a prática de atos no exercício do cargo de prefeito municipal de Epitácio Holândia, atentatórios ao disposto na lei de responsabilidade fiscal. Conforme apurado nos autos acima, o recorrente praticou no exercício de 2017 diversos atos de nomeação de pessoal, concessão de acréscimos pecuniários a servidores, quando a despesa com o pessoal do Poder Executivo se encontrava acima do limite legal descumprindo as determinações do artigo 22, parágrafo único e inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal, razão pela qual naquela oportunidade esta corte por meio do acordo impugnado reconheceu a nulidade dos atos praticados em desacordo com a LRF, impondo ao gestor multa no valor de R$ 14.280,00. Aduz o recorrente em síntese que a multa aplicada não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sustentando, ademais, a ausência de comprovação de dolo ou culpa do gestor nos autos da inspeção. Asevera, por fim, que os atos praticados não provocaram lesão ao horário público municipal e que a Prefeitura Municipal já teria adequado a despesa com o pessoal aos limites legais. Da análise dos autos, observa-se que, com quanto adequada e tempestiva, a impugnação não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados elementos idôneos a afastar a decisão azarada por esta corte de contas no acordo impugnado. Com efeito, conforme restou comprovado nos autos principais, o gestor praticou diversos atos de nomeação de pessoal e concessão de vantagens pecuniárias a servidores municipais no exercício de 2017, quando a despesa total com o pessoal do Poder Executivo se encontrava acima do limite máximo previsto em lei. Não tendo sido demonstrado, por outro lado, a adoção à época de quaisquer das providências necessárias para a redução da referida despesa, conforme previsto no artigo 23 da mesma lei. E também no artigo 169 para a terceira e quarta da Constituição Federal. Desse modo, o gestor incorreu na prática das infrações administrativas, prevista no artigo 5º, inciso 4, da Lei Federal de 1028, e também no artigo 89, inciso 2, da Lei Orgânica deste Tribunal, em relações às quais, cumpre observar, não se exige a efetiva ocorrência de dano ao erário público para sua consumação. Irregularidades que restaram adequadamente reconhecidas, declaradas e sancionadas por esta Corte de Contas por meio do acordo impugnado. Por fim, cumpre observar que, conforme demonstrativos atualizados do CIPAC, anexados ao presente pronunciamento, embora a Prefeitura Municipal de Hapitácio Holândia tenha efetivamente logrado o êxito em reduzir a despesa com o pessoal do Executivo Municipal, ainda, esta ainda se afigura acima do limite prudencial, incidindo desta forma nas vedações do artigo 22, parágrafo único da LRF, como na obrigatoriedade de redução da despesa na forma prevista no artigo 23 da mesma lei. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestível e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se em toto a decisão objeto do areste recorrido por seus próprios fundamentos. Depois disso, houve uma complementação de defesa determinada pelo excelente senhor conselheiro relator, apurando que os encargos previdenciários do ente municipal estão sendo contabilizados na despesa total de pessoal do Poder Executivo, à exceção dos parcelamentos efetuados, que estariam sendo descontados diretamente dos repassos do FPM. No mesmo sentido, a DAFO verificou ainda que os serviços de terceiros em substituição de mão de obra foram considerados no cálculo da despesa com pessoal referente ao segundo quadrimestre de 2017, período que constitui objeto do processo em que foi proferido o acordo de um condenatório. Ante exposto, não havendo elementos novos a afastar as conclusões anteriormente obtidas, este Ministério Público de Contas reitera o pronunciamento que acabou de ser lido, que é pelo conhecimento e não provimento, mantendo-se em tótono o que foi decidido por esta corte, objeto do acordo no 10.885 de 2018 plenário, proferido nos autos do processo 24, 197 de 2017, 10. Estes são os pronunciamentos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência, excelência. E aqui, eu quero elogiar a tabelinha da conselheira Dulce, na época nós não tínhamos, então, por isso que foi várias vezes, porque o gestor deu uma finta, ele disse assim, não, mas eu agora já estou ajustado, então, na dúvida, a gente voltava para a DAFO e por isso, então, o Ministério Público se pronunciou, a gente percebe hoje um esforço grande que se continuar lá na frente nós vamos abraçar, mas, nesse caso, lá atrás, as argumentações que ele trouxe ainda não resolviam o problema, então, nesse caso, eu acompanho o doutor Parquet e voto pelo não provimento do recurso. É como voto, senhoras e senhores. Em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho, senhor. Conselheira Nalu Maria. Pelo provimento, senhor. Desculpa, desculpa, Nalu, esqueci. Conselheira dos, perdão. Conselheira Nalu. Pelo provimento. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhoras e senhores. Provado por maioria nos termos do voto, conselheiro relator, vencida, conselheira Nalu Maria. passando. Eu deveria mandar essa nossa tabelinha aqui, você lê uma lei que foi, os prefeitos, para não ter uma noção, alguma que anda, pode dar o site aí, colocar no site, não sei se não, você tem uma noção da gravidade, você pode ver, essa tabelinha aqui, que a gente introduziu, eu vou dar uma visão ampla sobre a evolução que o médico dos prefeitos é desse contrário, a partir do primeiro quadro, médio de metrata. Muito bem, é interessante. Muito bem, sem dúvida. Passamos ao processo agora 132 e 171, que continua como relator, senhoras e senhores, conselheiro Antônio Malheiro. Sou presidente, professor João, a conselheira, não se divulgou? Votou. Obrigado, excelência. Esta é a prestação de contas da Fundação Escola Servidor Público, do Acre, da senhora Heloísa Aldenora de Oliveira Pantoja. Houve uma receita de 71 mil reais e mais umas transferências financeiras de 172, na casa de 243 mil. As despesas foram só de 240 mil, já tinham saldo de exercício anterior de 18, ainda deixou para o exercício seguinte de 5 mil. E aí, há uma apresentação de relatório, de cursos apresentados por aquela escola. A instrução aponta a regularidade das contas e o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. O seu relatório, silêncio. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer uma observação antes de ler o pronunciamento. É que espero ver o dia em que a maioria dos processos a serem julgados numa sessão do tribunal tenha uma decisão que vai ser proferida nesses autos, que é a regularidade dos atos de gestão analisados. e parecer ministerial nesse sentido, regular. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Nesse mesmo sentido, excelência, pela regularidade das contas e após pelo arquivamento e com voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheiro Dulcinea Benício. Conselheiro Nalu Maria. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhor. Provado por unanimidade de termo do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 124, 277. Pronto, excelência. O procurador pediu, já vem o outro logo em seguida na mesma esteira, que é a prestação de contas do fundo. Agora, com relação aos gastos corporativos, e houve uma decisão na gestão passada, às vezes nós até discutimos isso, com relação a que aquelas despesas rotineiras, telefone, água, luz, telefone, fossem pagas direto na Secretaria de Fazenda, que evitava depois o corte de luz e tal. em alguns momentos nós ainda discutimos se isso era assim, se não devia ser, mas acabou funcionando bem. Então, o relatório apresenta essas contas, as contas que foram pagas, de energia, água, telefone, etc. E depois nós temos a pronúncia do doutor Parque, através da luz procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, senhor. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Desculpa, com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Conforme se ouviu, senhor presidente, eu pensei até que os dois processos iriam ser julgados em bloco. Após a análise, restou apurado que os atos de gestão analisados estão regulares e é, nesse sentido, parecer ministerial. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Nessa mesma linha, se julgar regulares as contas do fundo, gastos corporativos, exercício 2016, responsabilidade do senhor Joaquim Manuel Massu Macedo e aposto pelas formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como você. sem votação. Só uma pergunta, senhor. Como essas despesas passaram a ser pagas direto pela secretaria? É despesa de todo o Estado? Não. Aqui é o fundo de saúde. Então, eu tenho o dinheiro do fundo de saúde, ele é contabilizado lá na saúde, mas houve um decreto por parte do governador que permitia ao secretário de fazenda fazer o pagamento direto destas contas da saúde sem ter que remeter o dinheiro para a saúde para triangular o dinheiro do pagamento. Então, é conta de água, luz. Quem mandava? Quem arrumava o processo? A Secretaria de Saúde. Mas mandava para ser falha. Então, não havia lapso de tempo, as contas não passavam a ser pagas em atraso, então, elas passaram a ser controladas em dia, era feito o relatório e eram contabilizadas lá na saúde da mesma forma. Ele apenas... Ele apenas fazia o procedimento de pagamento e contabilizava, em vez de fazer a triangulação de mandar o dinheiro para a saúde, para a saúde pagar, ele já pagava direto. Só para dar uma informação, esses dias eu, em função de uma atividade da ouvidoria, que vai ser dia 16, e visitei alguns órgãos. Fiquei impressionado com a capacidade de análise do Ministério Público. Eles, na conta de energia, por exemplo, como eles têm a noção do conjunto, aí eles começaram a observar por que que algum município, tipo o Bujari, gastava mais energia do que Cruzeiro do Sul, que é bem menor, no sistema deles. aliás, aquele sistema, eu não sei por que o tribunal não recebe dele, porque é muito mais detalhado do que o Safira. Eles têm dois trabalhos. Eles têm que fazer, num sistema gerencial deles, muito eficiente, e tem que replicar no Safira, para poder mandar para nós que é ineficiente. O Safira, a gente faz na mais cega análise. e eles chegam à conclusão de que tem um gato que tira a energia da sede do Ministério Público no Bujari. Essa é a razão do aumento da despesa de energia, comparando, ou seja, o sistema contábil, se funciona, que às vezes a gente só procura esse âmbito formal, a secretaria paga, mas não verifica por que o hospital de Chapuri pode gastar mais do que o de Brasileira, que é um hospital regional. Então, é interessante ver as experiências. Como cada um, a gente só está vendo o CPF, a gente não vê o CNPJ, diz que a gente conversa pelo CPF, para não falar individual. As conversas são pessoais aqui. lembro do discurso do Tancredo Neves, em 1978, diz qual é o problema do Brasil? O cara pergunta, ele diz, olha, o problema do Brasil é institucional, é um cara de visão de país, mas é interessante a gente replicar essas experiências, quando a gente anda, vê coisas que são... Então, às vezes ele pagava, mas não sabia o custo da energia, só chegava lá, detalhe no que paga, o esforço, o custo do pessoal. Por exemplo, em Brasileira, nesse período, tinha uma pessoa que recebia 16 mil reais, nunca ia no hospital. A gente nem sabe aqui. E a diretora do hospital, sua comadre, recebia 4.500 reais. São coisas que acontecem no mundo institucional e que nós aqui nem vemos. Mas eu acompanho. Mas é interessante a gente, no futuro, forçar o... um caminho diferente. Acompanho o seu voto. Conselheiro... Já votou o conselheiro José Augusto? Não. Não, porque ele pediu uma explicação. Antes da votação, eu voto o conselheiro José Augusto. Conselheiro Ronaldo Polanco, conselheira do Cineia, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade do termo do voto, conselheiro relator. Que vamos agora ao processo 24.825, que tem como relator a sua excelência, conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, conselheiras, conselheiros, colega Érica. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face da decisão contida no Acordo 2176-2019, segundo a Câmara. Eles vêm do alto do processo 24.107, apurar responsabilidade na possível contratação irregular do servidor Hermilson, Hermilson, Hermilton, Queiroz da Costa. Na ocasião da sessão da Segunda Câmara de 3 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial número 1113 do dia 4 e 6 de 2019, os membros da Segunda Câmara por maioria decidiram condenar o recorrido ao pagamento de multa no valor de 350 reais. Aqui está o acordo. na peça vestibular, o Ministério Público manifestou suas razões, argumentando que a tese da pequena monta não guarda amparo com a legislação do Tribunal citando os artigos 54 e 103 da Lei Complementar 38-93. A análise técnica concluiu pelo conhecimento do presente recurso no mérito tal de provimento para reformar o acordo recorrido. O Ministério Público emitiu aparecer a folha 23. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de recurso interposto pelo próprio Ministério Público de contas com relação ao acórdão 2176 de 2019 da Segunda Câmara que considerou irregular a contratação do servidor Emilton Queiroz da Costa, mas deixou de condenar o gestor do município aos juros pagos na Seara Trabalhista pelo recolhimento intempestivo do FGTS no valor de R$ 288,26. A questão é bastante conhecida desta Corte de Contas em razão das dezenas de recursos pretéritos. Em razão disso, deixo de relatar os considerandos ministeriais que já são de conhecimento de todos para a reforma do acordo. E a conclusão é pelo conhecimento e provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. para a sua excelência o relator para o seu voto. Senhor presidente, eu mantenho aqui pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo Ministério Público no mérito pela improcedência mantendo na totalidade os termos do acordo 2176 barra 2019 segundo a Câmara pela notificação do Ministério Público e do gestor do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento. Em votação, conselheiro José Augusto acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Conselheira Nalu Maria Conselheira Maria de Jesus acompanho o relator aprovado por nonidade no termo do voto do conselheiro relator. Continua com a palavra o conselheiro Ronaldo Polanco agora com o processo 24765. Trato os autos da análise de recursos de revisão interposto em razão dos fatos narrados na comunicação interna 21 barra 2018 de natureza tempestiva referente à decisão contida no acordo 486 2015 primeira Câmara eles vêm dos autos do processo 17.231 o recurso tem origem na verificação dos processos de aposentadoria dos servidores ocupantes de cargos de apoio administrativo da Secretaria de Educação tendo em vista que com a adventa da lei estadual 274 barra 2014 aqueles que eram apoio administrativo que recebiam adicional de titulação tiveram valor desta verba transformada em vantagem pessoal e consequentemente deveria integrar a remuneração dos servidores sendo que no presente caso a referida vantagem não foi incorporada na aposentadoria a área técnica se manifestou em duas oportunidades tendo incluído pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dado provimento para que fosse reformado o acordo citado para que seja incluído o percentual de 10% e adicional de titulação na remuneração não houve citação o parecer ministerial também se acontece em duas oportunidades favorável ao conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação uma questão de esclarecimento excelência o parecer de vossa excelência é do processo 24765 o 10 da pauta é 24765 o 10 da pauta 24765 é porque o parecer ministerial trata de um outro assunto não é adicional de titulação é é o enquadramento de nível é ascensão funcional sem concurso público o servidor ingressou num cargo de agente administrativo e depois foi para apoio administrativo que exigia nível médio e ele não tinha esse nível médio é o processo é físico pedia localiza aqui Arthur por favor é o 24765 o 10 é o o recurso inclusive é do próprio ministério público de contas é do próprio ministério público esse esse processo ele ele é muito importante porque ele cria um marco extremamente importante dentro do tribunal que eu acho corretíssima avaliação da DAFA é o Francisco Antônio Tavares exatamente Taveira Taveira Francisco Taveira Francisco Antônio Taveira Eu acho que então deve ter algum assim se o conselheiro quer suspender por dois minutos para tirar alguma dúvida suspensa a sessão por dois minutos para tirar dúvidas sobre o processo foi a devida ascensão funcional sem o preenchimento dos requerimentos para o cargo no qual foi investido é isso mesmo manifestando pelo enquadramento do servidor no cargo de agente administrativo aqui é só não aqui no início a vantagem aí depois aí no voto é que vai detalhar é a ascensão funcional a devida ascensão funcional sem o preenchimento dos requisitos obrigado senhor presidente tem que só verificar o processo aí depois vem a ascensão custa dos autos que o servidor completou 70 anos de idade em 18 de novembro de 2011 e na data computava 29 anos e 116 dias de tempo para fins de aposentadoria em razão da idade implementou o requisito para aposentadoria compulsória tendo sido todo o seu histórico no serviço público estadual segundo o registro constante dos autos o servidor foi admitido por contrato de trabalho sem concurso público em 1º de agosto de 1982 no cargo de agente administrativo nível 1 em fevereiro de 2001 obteve ascensão funcional para o cargo de apoio administrativo nível 2 referência d quando não possuía o requisito da escolaridade para o cargo verifica-se no caso que o servidor foi nomeado para cargo diverso daquele inicialmente ocupado sem a realização de concurso público ou processo seletivo interno após a constituição federal de 1988 quando a forma de provimento por ascensão passou a ser vedada ressalte-se que o cargo de agente administrativo nível 1 é diverso do cargo de agente administrativo nível 2 veja que os requisitos de escolaridade são distintos bem como as atribuições dos respectivos cargos o supremo tribunal federal em posição pacífica não admite qualquer forma de provimento derivado sem concurso público com exceção da promoção e aqui está transcrita a emenda da decisão que me permito não ler que é de conhecimento de todos a pacificação do tema levou a edição da súmula 685 do supremo tribunal federal editada em 13 de outubro de 2003 tendo-lhe sido conferido efeito vinculante na sessão plenária de 8 de abril de 2015 com a aprovação da súmula vinculante número 102 restando a súmula vinculante número 43 pela qual se afirma é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investisse sem prévia aprovação em concurso destinado ao seu provimento em cargo que não integra carreira na qual anteriormente investido em relação a restrição temporal exercício da autotela o supremo tribunal federal firmou entendimento de afastá-la quando o ato administrativo afronta diretamente a constituição federal ainda em relação a decadência o ministro Dias Toffoli já se pronunciou no mandato de segurança 29.270 agravo regimental do Pará situações flagrantes inconstitucionais como provimento de cargo na administração pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o artigo 54 da lei 9.784 de 99 sob pena de subversão das determinações incertas da constituição federal portanto a nomeação para o cargo de nível médio com a respectiva remuneração em fevereiro de 2001 e os sucessivos enquadramentos são contrários ao que dispõe a constituição federal e sobre esses atos não há que se falar em aplicação do princípio da segurança jurídica no caso do estado do Acre pesaria em favor do beneficiário os efeitos da de 3609 julgada em 22 de setembro de 2016 que estabeleceu sua validade após 12 meses da publicação e ressalvou os servidores admitidos sem concurso já que estivessem aposentados no entanto o que se questiona neste caso é a indevida ascensão funcional sem o preenchimento dos requisitos para o cargo no qual foi investido conforme se observa da declaração de folha 22 com efeito a nosso ver o servidor deverá ser devidamente enquadrado no cargo de agente administrativo nível 1 referência G conforme enquadramento concedido pela lei complementar estadual 6799 e suas alterações e se os proventos ficarem inferiores ao que percebia irregularmente a diferença deve ser transformada em vantagem pessoal considerando o princípio da irredutibilidade vencimental constante do artigo 37 inciso 15 da constituição federal de 88 antes exposto este ministério público de contas requer o conhecimento do pedido por seu próprio repetitivo e no mérito do seu provimento para fim de reformar a decisão hora guerreada negando o registro da presente concessão com adequação dos proventos este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendoza com a palavra sua excelência o relator para seu voto compulsando os autos senhor presidente aqui no relatório inicial aqui a gente só trata que o presidente tem origem e verifica o processo de aposentadoria mas aqui vamos entrar no detalhe no voto compulsando os autos verifica-se denota-se que o ponto central que deu asa ao pedido foi a indevida de ascensão funcional sem o preenchimento dos requisitos para o cargo no qual foi investido tendo o nobre representante do ministério público a folha 5 se manifestado pelo enquadramento do servidor no cargo de agente administrativo nível 1 referência a G sem a redução de proventos aí o que ele já relatou por sua vez a área técnica as folhas 20 e 21 se manifestou no sentido de que o recurso fosse conhecido e no mérito julgado improcedente nesse sentido com base no que eles falam com base no julgamento aqui assentados entendemos que o presente recurso não merece acolhimento uma vez que ainda que o servidor tenha ascendido ao cargo agente administrativo nível 2 referência dele do inicialmente ocupado agente administrativo nível 1 sem aprovação prévia em concurso público a administração pública restou inérgica por 10 anos ou seja ele ficou 10 anos recebendo esse valor devendo portanto serem observados os princípios da segurança jurídica proteção da confiança proporcionalidade e razoabilidade por todo exposto aqui concluindo que o presente não mereça prosperar em respeito aos princípios da segurança jurídica proteção da confiança e proporcionalidade e razoabilidade observando também o princípio da irredutibilidade do vencimento conforme disposto no artigo no inciso 15 artigo 37 da nossa comissão federal sugerindo assim o recebimento do presente recurso e o não provimento conclusão diante do imposto exposto esta inspetoria que fala se manifesta pelo não acolhimento das razões de recurso em respeito os princípios da segurança jurídica proteção da confiança proporcionalidade e razoabilidade bem como ao princípio da irredutibilidade de vencimentos conforme disposto no inciso 15 artigo 37 que já citei da Constituição Federal dado o decurso de tempo da ascensão até a data da aposentadoria bom assim diante das brilhantes teses tecidas nos presentes autos entendo que os argumentos da área técnica são os melhores e se moda a resolução do caso ora em exame nesse sentido voto pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas no mérito pela improcedência do pedido mantendo em toto na totalidade os termos do acordo 2107 barra 2018 primeira câmara pela notificação do Ministério Público de Contas e do servidor aposentado o resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento é o nosso entendimento este caso nós tivemos na SEMEA no caso de acumulação de vantagens quando a pessoa passa muito tempo na função dois, três anos e a lei não definia qual era o percentual mas a pessoa passou 20 anos recebendo então é um erro de gestão que a pessoa já adquiriu daí as motivações da gente seguir o entendimento da área técnica aqui em votação o conselheiro José Augusto proponho votos conselheiro Antônio Malheiro proponho votos conselheira do Cideia Benício com o relatório excelência parabenizando inclusive o seu voto com o vossa excelência que relatou desse processo que foi objeto de recurso porque confirmada a sua decisão também pelo Supremo em sede de reprodução geral que ele agora no dia 19 de fevereiro de 2020 ele diz o tribunal ele só pode dizer em atenção aos princípios da segurança jurídica da confiança que os tribunais estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de apresentadoria como atenção apontada a chegada do processo restruturado quando esse processo foi julgado por excelência ele tinha seis anos e meio que o tribunal então a sua decisão foi não que sabe confirmada pelo Supremo de Maturado nesse sentido parabéns ao conselheiro de palavra voto na íntegra com isso conselheira Nalu Maria esse processo é muito caro senhor presidente eu 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 fiz da minha vida boa parte da minha vida a discussão dessa situação no estado e se o governador ele quisesse resolver mais ainda uma situação da saúde era uma boa oportunidade dele também resolver e aí nós temos muito caso de auxiliares de enfermagem que fizeram nível superior não estou falando prestem bem atenção porque aqui no Acre muitas vezes a gente fala uma coisa e pegam outra eu estou falando daquelas pessoas que entraram com nível médio fizeram nível superior na enfermagem e hoje estão ganhando como enfermeira e nós temos um monte de casos aqui no tribunal se o governador fizesse uma lei porque veja só não interfere nada na lei de responsabilidade fiscal porque essas pessoas já vêm recebendo e enquadrado como nesse caso então eu acho que a mesma coisa que fez com a educação que passou de nível médio para nível superior argumentos argumentos como a LDB no caso da educação um monte de argumentos mas você tem um monte de argumentos também na saúde então eu acho que seria uma grande coisa que o governador faria o governador teve antes de ontem aqui ele chegou e disse assim nos ajudem eu particularmente acho que seria uma boa oportunidade de resolver estes casos todos da saúde fazendo uma lei onde eles passarem onde pelo princípio da não o princípio da questão da segurança jurídica a gente pudesse resolver também esses casos da saúde e aqui a gente tiraria um monte é simples é o mesmo argumento da educação é o mesmo argumento da educação no caso dos auxiliares de enfermagem que passaram para enfermeiro é a mesma coisa então eu também acho e eu fico tão feliz esse é um momento de felicidade imensa a gente reconhecer isso e a gente já poderia o Érica sumular eu acho que esse era um caso que a gente poderia ir na súmula porque vai vir muitos casos sobre esse conselheira Maria de Jesus como vota acompanha o relator só para conhecimento que esse levantamento do conselheiro Nalu novos conselheiros do conselheiro já está sendo levantado pela DARFO e nós já temos mais nesse sentido mais de 400 processos que essa determinação com a nova determinação do Supremo que atinge esses processos mais de 400 já temos entendimento até com o nosso procurador-chefe que também concorda com a gente e a gente fazer alguma coisa nesse sentido de pegar esses 400 processos e a gente já dar uma definição específica para eles então já estamos tratando desse assunto nobre conselheiro o que me preocupa aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro ela já votou a conselheira já votou sim aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro o relator nessa opinião aí é porque não é só a categoria saúde e educação quando você vai outras categorias depende do tempo tem um tempo tem um marco temporal 1988 então acho que até aquele período quem estava ficou ali aí os policiais por exemplo policial legislativo aí o cara atua como policial legislativo faz um curso se prepara ele quer acender a policial legislativo mesmo no caso passei por esse processo na assembleia e se você faz para a educação como aconteceu faz para a saúde eu acho que abre aí uma janela jurídica que vem para as outras categorias que começam a solicitar os seus mas no caso do agente lá no caso específico da assembleia não é curso não existe um curso definido aquilo ali foi aquilo ali foi uma coisa que foi empurrada para resolver mas no caso eu estou falando de nível superior normal assim e eu sei que o senhor não passou a mão sei que teve inclusive muitos problemas na assembleia eu estava lá por causa dessa situação que o senhor nunca passou a mão ali era querer passar a mão eu estou falando de cursos de nível superior específico que o pessoal da saúde já está recebendo desde 1900 e não sei quanto é no caso é resolver mesmo eu acho que a lei era uma saída e depois a gente ia ver caso por caso esse aqui ele nem teve nível superior ele não tinha nem nível médio é um caso bem então eu penso que a gente deve resolver logo todos esses casos passamos agora ao processo 136-196 que continua como relator a sua excelência conselheiro Ronald Polanco tratos altos da análise do recurso de reconsideração interposto pelo responsável a natureza tempestiva é referente ao acordo 2278 primeira câmara 2019 os autos do processo eletrônico 130-548 apurar responsabilidade em face do envio intempestivo dos arquivos em descumprimento a resolução 87-2013 referente ao 4º de imeisro de 2018 que condenou o gestor ao pagamento de multa de 3.570 reais em face desse envio intempestivo as informações contábeis de cumprimento dessa resolução a análise técnica concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pela improcedência das alegações parecer ministerial a folha 2526 é o relatório com a palavra seu excelente procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu o recorrente prefeito municipal de Jordão foi condenado através do acórdão 2278-2019 da primeira câmara a pagar uma multa de 3.570 reais sem razão do envio intempestivo das informações a que se refere a resolução 87-2013 desse tribunal atinente aos dados do quarto bimestre de 2018 ou seja informações de julho e agosto de 2018 que deveriam ter sido enviadas até 30 de setembro de 2018 mas só foram enviadas em 2019 no ano seguinte na realidade todas as informações do ano de 2018 foram encaminhadas só em 2019 o gestor recorrente alega problema na internet não provou nada disso e mesmo que provasse não justificaria o atraso de um ano para o outro ele não ficou sem internet de setembro de 2018 até 2019 diz também que a condenação destoa da jurisprudência desse tribunal o que não é verdade tanto que o tribunal emitiu uma ata de unificação de jurisprudência e os valores o valor da multa está de acordo com o que foi fixado nesta ata de unificação de jurisprudência ante essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento e não provimento do recurso esse é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima uma palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente ele já fez um relato e eu vou dar aqui minha opinião contrária de fato analisando os autos restou comprovado que o gestor descumpriu o comando resolutivo pelo envio intempestivo da matéria todavia não foi comprovado que a responsabilidade pelo encaminhamento das informações era exclusiva única e exclusivamente do recorrente em que pese o envio intempestivo vejo que o caso precisa ser analisado sobre o prisma da legislação atualmente em vigor especialmente sobre a nova redação da lei de introdução às normas do direito brasileiro e o decreto regulamentador número 9.830 barra 19 especialmente o artigo os artigos 22 e 28 da citada a lei e o artigo 12 do decreto que aí eu faço aqui uma descrição dele o artigo 22 na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos dos administrados no parágrafo primeiro em decisão sobre a regularidade da conduta ou validade de ato contrato ajuste processo ou norma administrativa serão consideradas as circunstâncias práticas que houveram imposto limitado ou condicionado a ação do agente no artigo 28 o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro no decreto 9.930 barra 2019 o artigo 12 eu não vou ler mas interpretando aqui verifica-se que o gestor somente poderá ser responsabilizado se agir ou se omitir com dolo direto ou eventual ao cometer erro grosseiro no desempenho das suas funções só responderá por culpa invigilando aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo não poderá ser responsabilizado nas interpretações de normas sobre gestão pública se não forem considerados os obstáculos as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo mesmo existindo dano o mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização exceto se comprovado o dolo e o erro grosseiro portanto senhoras estando ausente nos presentes autos comprovação de situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro do gestor e que no exercício do poder hierárquico só poderá por culpa em vigilando aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo opino pelo conhecimento e provimento do recurso então o nosso voto é pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu julgamento procedente para excluir a multa aplicada no acordo 2278 barra de 2019 primeira câmara pela notificação do senhor elson de lima farias prefeito à época sobre o resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento do voto é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheira pois não conselheira é esse esse voto é um voto é novo nós até agora dia 15 segunda-feira nós vamos ter um curso com o doutor Anastácio quero aproveitar e estender o convite a todos a todas na verdade não é toda a todas nós só temos 50 vagos então a gente não arrasar mesmo alguns que já podem ou que não podem mas esse esse voto é um voto novo que vai contra a nossa decisão daquela ata então eu queria assim e eu acho legal os nossos assessores e os nossos técnicos já reportarem essa questão da LIDB eu acho bacana mas é que nós temos uma decisão aqui e nós temos hoje um voto novo eu gostaria assim de pedir se a gente poderia retirar de pauta perguntar o relator se a gente poderia retirar de pauta e e fazer uma discussão de novo porque se a gente vai mudar de novo a nossa ata não tem problema a gente muda a nossa ata mas é porque a gente fica mudando mas também não tem problema de mudar não eu só queria ponderar essa situação se a gente poderia refazer a discussão conforme esses novos entendimentos da LIDB inclusive depois do curso talvez não sei eu queria ponderar antes da votação eu ouvi o relator e eu quero parabenizar de trazer novo mas é que a gente tinha a ata e agora mais tranquilo em outros votos anteriores eu sempre fiz a relação que as ciências sociais tem sobre o tempo e o lugar sempre nas teorias das ciências sociais e o direito está na área social não inclui o tempo e o lugar você imagina eu já cheguei a falar aqui antes de 1962 antes da Universidade Federal do Acre existia aqui ou as outras universidades as pessoas estudavam direito contabilidade economia engenharia lá fora eram pouquíssimos os profissionais então como você vai colocar por exemplo aqui é um processo lá de Jordão uma estrutura profissional não é só a internet mas é todo um complexo de infraestrutura que deve existir lá eu acho que o direito em estar incorporando essa lei tardiamente é retardatário outras ciências começaram a isso vai conforme os interesses a gente acha que as coisas caem do céu porque elas são gratas ao ao pai celestial aqui no mundo da terra não é igual a igreja aqui são os interesses realmente que vem chegando então o direito está de parabéns agora por estar incorporando o tempo e o lugar e eu para mim não tenho nenhum problema retirar e parabéns por ter chegado tardiamente e está chegando um olhar mais amplo e quando chegou essa essa lei eu digo agora abriu uma oportunidade para se discutir mais amplo a justiça via os preceitos legais eu retiro de pauta não tem nenhum problema vossa excelência retira de pauta quer ouvir os outros conselheiros não retirado de pauta então o processo para melhor entendimento passamos ao processo 24841 que continua como relator e sra. conselheiro Aldo Polanco eu retiro de pauta também o próximo retirado de pauta também o processo passamos ao processo 129027 que tem como relator a conselheira do Sineé pode ligar o microfone por gentileza conselheira o movimento da educação profissional domoce grec exercício 2017 responsável senhora Maria Rita Paro de Lima em 1º de maio de 2018 as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte dentro do prazo foi definida a tramitação pela portaria 59 encaminhado a DAF que pela terceira inspetoria se manifestou considerando irregulares as contas apresentadas após a citação a gestora apresentou a sua defesa e o ministério público por ser o ilustre procurador doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira pronunciou-se a folha 889 ao relatório excelência com a palavra de excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas tempestivas de gestão sob a responsabilidade da senhora Maria Rita Paro de Lima diretora presidente apresentando as seguintes incorreções 1 divergência de 10 milhões 504 mil 99 reais e 93 centavos entre a atualização do inventário de bens imóveis e o balanço patrimonial 2 divergência de 1.666 reais e 90 centavos entre o saldo informado e os extratos bancários citada a gestora em sua resposta segundo a instrução não elucidou os pontos questionados isto posto concordamos com seu julgamento como irregular a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 barra 93 sem prejuízo de determinação de instauração de tomada de conta especial para apuração dos desencontros apontados sendo considerado que a entidade já foi extinta passando a se denominar instituto de assistência e inclusão social este é o parecer da lágrima do procurador senhor Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra sua excelência relatora para seu voto pode ligar o microfone dos itens que foram analisados na prestação restaram apenas dois itens divergência entre os saldos do extrato bancário apresentado e ela justificou que tinha havido um bloqueio judicial de 1660 reais e inventaram um analítico de bens que veio divergente ela explicou que foi em razão da inclusão de obras que estavam em andamento e depois a retirada o que provocou essa divergência então esses dois itens eles são incapazes de reprovar uma prestação de contas e assim ante o exposto nos termos do artigo 51 inciso segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 voto pela aprovação da prestação de contas do instituto de desenvolvimento da educação profissional do Moacir relativo ao exercício de 2017 de responsabilidade da senhora Maria Rita Paro de Lima considerando-a regular com ressalva valendo como ressalva a divergência entre os saldos dos extratos bancários apresentados e o saldo constante no balanço financeiro inventar analítico de bens imóveis atualizado com saldo divergente em relação ao constante no balanço patrimonial remessa do acordo que vier a ser proferido ao senhor presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e EPTEC para providência e após formalidade de remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto conselheira Maria de Nalu Maria com a relatora senhor presidente acompanha a relatora Maria de Jesus aprovado por nonidade termo da voto conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 135-767 obrigada senhor presidente os autos foram instaurados por solicitação da DAF pela comunicação 614 na qual informou que até o segundo quadrimestre de 2018 não houve pela prefeitura de Santa Rosa do Purus a recondução da despesa com o pessoal ao limite legal contrariando o artigo 23 da lei complementar a 101 barra 2000 após a distribuição e envio à DAF a segunda inspetoria se manifestou pela aplicação de multa o gestor foi citado mas não apresentou sua defesa e o Ministério Público de Contas se manifestou para o senhor Luiz Procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relator excelência com a palavra sua excelência o Ministério Público passou a manifestação bem relatado o presente processo excelência as conclusões do Ministério Público ante a citação e a revelia do gestor é pela aplicação de multa prevista no artigo 5º parágrafo 1º inciso 4 da lei 10.028 barra 2000 sem prejuízo das determinações pelo não aumento da despesa de pessoal não praticar atos que impliquem aumento da despesa total com o pessoal e também a determinação para que reconduza o excesso nos prazos e nos percentuais fixados no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra sua excelência relatora para seu voto pode ligar o microfone por favor pela aplicação de multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa com fundamento no artigo quinto 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 quarto da lei 10.028 2000 inciso segundo do artigo 89 da lei 38 barra 93 em 14.280 reais pela não recondição do percentual da despesa com pessoal previsto no artigo 20 inciso terceiro a linha b da lei 101 barra 2000 considerando o efeito pedagógico os princípios da razoabilidade proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acro em 30 dias em descumprimento será procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência notificação do gestor para proceder a correção das irregularidades verificadas neste efeito nos termos da lei complementar 101 barra 2000 de tudo dando ciência a esta corte envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento a Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis e após formalidade de arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora 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 conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Nalu Maria pela notificação senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relator aprovado por maioria nos termos do voto da conselheira relatora vencida conselheira Nalu Maria passamos ao processo agora 132.521 que tem como relator a sua excelência a conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente quero cumprimentá-lo como também o nosso procurador-chefe as conselheiras os conselheiros a todos que estão na sessão trato presente processo de pedido de revisão registrada e autuada a partir da comunicação interna da diretoria de auditoria financeira da afro esse processo é bastante conhecido no meu caso é o último que eu tenho e o ministério público por meio de sua procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifesta-se a folha 5557 ao relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de responsabilização do gestor de bujari pela não recondução da despesa desculpa 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 João procurador foi falha minha mesmo é que eu ia retirar é que houve um problema aquele esse processo é da câmara houve um falta de comunicação então a gente vai retirar o do bujari eu estou já lá daquele da previdência então a senhora retira o processo 132 1521 certo então passamos agora retirado de pauta o processo passamos o processo 24 289 com a palavra sua excelência Nalu Maria foi a que eu fiz da previdência a DAFOS se pronunciou esse processo é o último nosso bastante conhecido e a doutora Ana Helena se pronuncia no feito é o relatório com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu é um processo rotineiro neste plenário trata-se de correção pedido de correção proposto pela DAFO com relação a registro de aposentadoria quando se verificou a inconsistência da transformação do adicional de titulação em vantagem pessoal no caso a servidora Maria de Fátima Evangelícia de Almeida recebia adicional de titulação no valor de 151 reais e 20 centavos que equivalia a 15% de seus vencimentos quando foi transformada esse adicional em vantagem pessoal por ocasião da aplicação do enquadramento previsto na lei 274 ela passou a receber 50 reais e 40 centavos equivalente somente a 5% dos seus vencimentos durante a instrução processual o Acre Previdência corrigiu o pagamento indevido fazendo constar o percentual correto do adicional de titulação e já transformado em VP então o pronunciamento ministerial é pelo conhecimento do pedido mas pelo princípio da autotutela haja vista que a DAFO não tem legitimidade para propor revisão a este plenário e no mérito pelo seu provimento no sentido de reformar o acordo para fazer constar o valor correto dos proventos da servidora este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente conhecimento pedido de revisão autorizado pela presidência dessa corte com base no princípio da autotutela ainda com base no princípio da autotutela em observância os pedidos da diretoria de autoria financeira da AFA pela reforma do acordo 504 2015 segundo a Câmara TCE exarado nos autoprocessos 19.759 2015 alterando-se os proventos correspondentes ao seu enquadramento final de 1.062 e 42 para 1.159 e 20 em virtude da incidência dos 15% de adicional de titulação aos proventos da aposentadoria a verbação da presente decisão reformada no respectivo assento registro mental originário notificação do presidente do instituto de previdência e previdência pela notificação da servidora para que tome conhecimento dessa decisão e adoção de medidas que entender cabíveis quanto a eventuais valores percebidos a menor e razão do equívoco quanto aos proventos fixados quando a sua aposentadoria requerendo pagamento dos valores retroativos a quem tem direito após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira docineia conselheira Maira de Jesus com a relator aprovado por nonidade termo de voto conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 128-601 obrigada senhor presidente trato os autos da prestação de conta da câmara municipal de Bujari exercício 2017 como responsável o senhor Raimundo Menezes da Silva devidamente instruído pela nossa segunda IGCE eles foram foram devidamente sentados eles não se mantiveram inerte o processo foi distribuído a mim e o Ministério Público de Conta por meio de seu inútil procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia-se as folhas 108-111 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente a instrução desse processo noticia a desatualização do inventário de bens imóveis da câmara municipal de Bujari e também que quando compara esse inventário que foi apresentado desatualizado com o inventário analítico de bens imóveis há uma diferença de 32.147 reais e 58 centavos noticia também o não registro dos bens de consumo adquiridos no exercício no almoxarifado além disso tem o pagamento a maior de 226 reais e 55 centavos nos subsídios do presidente da câmara ocorrido no mês de fevereiro de 2017 tem também o não pagamento integral das obrigações patronais registrando a análise que deixou de ser pago a quantia de 21.863 reais e 10 centavos houve também o pagamento de juros e multa decorrente do atraso no envio da declaração de débitos e créditos tributários federais no valor de 1.541 reais e 33 centavos citados o presidente da câmara e o contador ambos não aproveitaram a oportunidade ante estes fatos o parecer ministerial é considerando irregular a prestação de contas e análise pela condenação do gestor a devolução da quantia de 1.767 reais e 88 centavos equivalente a multa e juros pelo atraso da DCTF e o pagamento a maior no subsídio do presidente da câmara e também a multa sanção dosada a critério do plenário ao contador da entidade em razão das falhas de natureza contábil noticiadas na instrução que é a desatualização do inventário de bens imóveis e não o pagamento integral das obrigações patronais e este parecia da lava do procurador Sérgio Cunha Mendoza com a palavra sua excelência relatora para seu voto senhor presidente após a citação do presidente do contador da camada municipal de bilharia a época mesmo não apresentaram defesa dessa forma o relatório conclusivo as folhas 103 acompanhou os pontos inicialmente levantados desatualização do inventário de bens imóveis com a diferença de 32.147,58 além de ausência de registro contábil dos bens de consumo do almoxarifado descoprindo os artigos 94, 95 e 96 da lei federal 4.320 e os artigos primeiro e segundo da resolução TCE 87 pagamento a maior de 226 e 55 no subsídio do mês de fevereiro de 2017 do presidente da câmara não comprovação do pagamento referente valor integral das obrigações patronais devido ao exercício de 2017 pagamento de juros e mútuo pelo envio contrato da declaração de débito e crédito tributário federal no valor de 1.548,33 contudo deixamos de propor a devolução de 1.767,88 a luz dos princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionar decisões anteriores desse tribunal de contas voto então julgar regular com ressalva a prestação de conta da câmara municipal do Bujari se esse 2017 responsabilidade do senhor Raimundo Menezes da Silva presidente da câmara municipal do Bujari a época confundo no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 valendo como ressalva pagamento a maior no subsídio de fevereiro do presidente no valor de 226 reais e 55 centavos pagamento de juros e multa pelo envio com atraso da DCTF no valor de 1541 e 33 e a desatualização do inventário de bens móveis abertura de tomada de conta para apurar no prazo de 90 dias o verdadeiro valor não pago das obrigações patronais devido da câmara municipal de Bujari no exercício 2017 conforme apresentado no quadro 9 84 relatório preliminar dá conhecimento dessa decisão ao senhor Raimundo Menezes da Silva presidente da câmara municipal de Bujari a época e a câmara o atual presidente após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu vou pedir vênia nobre relator é um processo a revelia o inventário realmente não tem problema os valores são modos são pequenos tanto o pagamento maior do presidente de 226 quanto dos juros de 1541 mas aqui nós temos um fato grave e ele correu a revelia e o fato grave que traz a irregularidade das contas é a ausência de contabilização e não o recolhimento do patronal de 21.863 reais e 10 centavos já caracterizado já dentro do processo sem defesa não cabe devolução mas esse é um fato que inclusive enseja até a reprovação pelo resto a pagar sem cobertura financeira principalmente as contas da câmara empata por isso que não paga os encargos receita com despesa então nesse sentido com a dívida vênia voto pela irregularidade das contas em função dos encargos patronais não contabilizados e não recolhidos na ordem de 21.863 reais e 10 centavos não cabe a devolução mas cabe por isso como nós já temos aplicado a multa de 14.280 que é que nós temos aplicado para tentar manter os encargos em dia então é como o voto conselheiros conselheiros conselheiro ronald polanco senhor presidente eu também tenho o mesmo entendimento do conselheiro malheiro e agora cada vez que a gente começa a se aprofundar começa a verificar que tem tantos tantas formas de fazer esse controle por exemplo a folha a folha GFIP que é o relatório que as prefeituras encaminham para a receita federal para verificar para informar quais são os servidores que estão sendo verdadeiramente está se recolhendo o seu a sua contribuição previdenciária e do FGPS essa folha esse relatório se nós tivéssemos acesso a ele comparássemos todo mês com o o nosso sistema de pessoal aqui e com o que se paga com o sistema contábil nós não teríamos essas situações aqui mas isso dá para fazer em tempo real ou seja falava esse dia para o conselheiro Malheiro o país tem solução tem instituições acontece que a gente só se conversa pelos CPF nós precisamos nos conversar pelo CNPJ instituições e precisamos acompanhar mas eu ainda iria em uma visão mais mais ampla antes de fazer esse trabalho assim mais profundo mesmo de entender a gestão pública eu não entendo de direito administrativo aprendi um pouquinho de como é que tramita os processos e como é que as instituições funcionam o político às vezes no direito administrativo eu fui sempre político e economista péssimo que diz que economista é sonhador que é tantas igrejas que a gente não sabe por qual igreja você reza eu sempre gostei de rezar pela pela igreja estruturalista aquela que vê de perto os problemas reais mas eu vejo que não cobraria multa mas o irregular e eu solicitaria que a partir do momento que a gente começasse a fazer o verdadeiro controle disso fizesse um barco mas nós temos que cruzar essas três variáveis a nossa contabilidade o nosso sistema de pessoal e a o relatório que vai relacionando quais são os servidores que realmente contribuem para a receita a receita previdenciária e a trabalhista aí nós teríamos um encontro de três variáveis de três relatórios que seriam fundamentais para a gente fazer um marco ó esse aqui é um contribuinte esse daqui não é que está comprovado que várias gestões ou administradores entidades não mandam na GFIP todo o pessoal que trabalha naquela instituição e com certeza para cá mandam e com certeza eles pagam vem para a nossa contabilidade aí a gente teria um encontro ideal a gente faria um marco eu não cobraria eu acompanho o seu entendimento do irregular mas não cobraria multa porque nós também não estamos fazendo dever de casa conselheira Dulcinea Benício com o conselheiro Malheiro meu voto conselheira Maria de Jesus excelência eu também acompanho o voto do conselheiro Malheiro mas eu acrescentaria também o pagamento a maior do subsídio então dois votos um só em quatro uma multa foi o conselheiro José Augusto só dois acompanho o voto da nobre relatora só a multa que ficou empatado três com multa a regularidade ficou desempatado a devolução também ficou vencida só a multa que deu três a multa e três sem multa eu não peço a devolução mas incluiria como fundamento para a irregularidade não multa eu não multo irregularidade como é o livro irregularidade está decidida para a maioria é que só tem três a três que três não aplicaram multa e três aplicaram multa a multa já que essa corte tem mantido a multa em processos semelhantes anterior eu acompanho a multa de 14.280 aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro para manter os votos anteriores dessa corte passamos ao processo 128 602 que continua como relator a sua excelência conselheira Ana Lomaria senhor presidente tratos alta apreciação de conta da câmara municipal de capixaba exercício 2017 tendo como responsável o senhor José Dávila Paula é o presidente a época devidamente instruído pela nossa segunda agência e ela está regularzinha perfeitinha é o relatório o ministério público de conta por meio sendo os procuradores doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se nas oportunidades aqui colocadas é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente é o terceiro processo da pauta que nós julgamos com regularidade solamente ser tão raro quanto o circuito break da bolsa de hoje pela regularidade com a palavra sua excelência a relator para seu voto é o mesmo voto senhor presidente em votação conselho José Augusto conselheiro Antônio Malheiro em voto conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulcinea com a relator conselheira Maria de Jesus com a relator aprovado por unanimidade termo voto conselheira relator que continua com a palavra agora com o processo 124-264 senhor presidente a prestação de contas da CEDENS os responsáveis o senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima no período de 1 de 1 de 2016 a 19 de 7 de 2016 e Sebastião Sibá Machado Oliveira no período 18 de 7 de 2016 a 31 de 12 de 2016 foi devidamente instruído e o Ministério Público posicionou na palavra do indústria procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça é o relatório seu presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado seu presidente esse processo esse processo trata do não recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza decorrente de prestação de serviços relacionados a direcionados a sedência isso foi apurado nos autos da prestação de contas da entidade exercício de 2016 foi a irregularidade que restou apurada nesse processo uma empresa de Mato Grosso prestou serviço decorrente do contrato 81 barra 2015 emitiu a nota fiscal lá do município que ela é sediada mas a norma tributária diz que o tributo é devido no local da prestação de serviço que é o município de Rio Branco a norma também diz que é responsabilidade do tomador do serviço reter o tributo e depois fazer o recolhimento devido isso está na lei complementar número 116 de 2003 artigo 6 parágrafo 2 inciso 2 responsável tributário é a pessoa jurídica ainda que imune ou isenta tomadora do serviço nesse processo não restou comprovada a retenção nem o recolhimento do ISS apenas do imposto de renda e do INSS devido então houve essas retenções mas a do ISS que não houve a responsabilidade é dos dois gestores porque dois pagamentos foram efetuados pelo senhor Sebastião Fernandes Ferreira Lima e um pagamento durante a gestão do senhor Sebastião Cibá Machado de Oliveira antiexposto parecer ministerial é pela emissão de acordo com foco no artigo 51 inciso 3 da lei orgânica deste tribunal considerando irregular a prestação de contas hora em análise e pela aplicação da multa prevista no artigo 89 inciso 2 aos senhores Sebastião Fernando Ferreira Lima e Sebastião Cibá Machado de Oliveira por grave infringência à norma legal decorrente da não retenção do ISSQN relativo à prestação de serviços referentes ao contrato 81 barra 2015 esclareço que o Ministério Público não pediu a devolução dos valores porque o crédito tributário ainda permanece e é de competência do município fazer a sua cobrança este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra sua excelência relatora para o seu voto vou direto ao voto senhor presidente julgar a prestação de conta como irregular com fulcro no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual 38 de responsabilidade dos senhores Sebastião Fernando Ferreira Lima e senhor Sebastião Sibá Machado Oliveira secretários da CD no exercício 2016 valendo como irregularidade a ausência de pagamento do imposto sob serviço de qualquer natureza para os municípios onde foram executados serviços referentes ao contrato 81 de 2015 infringindo o artigo terceiro inciso 3 da lei complementar federal 116 de 2003 aplicar multa individualizada no valor de 3.570 aos senhores Sebastião Fernando Ferreira Lima e senhor Sebastião Sibá Machado Oliveira secretário de CEDENS à época dar conhecimento aos senhores e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos em votação eu confesso que levei eu estou surpreso com o seu voto não entendi isso como irregularidade não vamos na votação eu levei esse esse processo à discussão e na reunião em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro se houve realmente uma discussão há a responsabilidade do gestor na realidade não do gestor do ente o gestor ele é o responsável então há uma tomada de serviço vem uma empresa de fora emite a nota fiscal há retenção de INSS mas não há retenção do imposto de renda mas não há retenção do ISS que também era devido responsável o gestor e aqui passa não há cobrança do ente que tem o direito que é a prefeitura então ainda não houve dano pode até haver e aí sim pode haver uma ação regressiva neste caso eu entendo pertinente a norma do direito do dolo no outro não porque no outro há obrigação querendo ou não de que o envio é tempestivo neste aqui não eu tenho que fazer uma ação eu tenho que fazer ele tem que controlar não é ele que faz a retenção e aqui cabe o direito se por acaso vier haver um prejuízo ao ente que é o estado cabe a ação de ressarcimento em cima do gestor e aí sim nessa ação não cabe nem dólar nem má fé agora nesta análise da prestação de contas aqui cabe aqui eu entendo que cabe então nesse sentido entendo que ele continua sendo responsável mas ainda não houve dano não houve ação não houve cobrança pode vir a existir ou não ele não viu passou então eu entendo que aqui cabe a lei e aqui então é regular com ressalva se houver ele com dólar ou sem dólar vai ter que ressarcir mas não houve nem a cobrança então eu entendo que só esse item na prestação de contas não atola não atola então regular com ressalva e notificação para conhecimento e acompanhe então o conselheiro José Augusto é como faz então se no caso só uma questão senhor presidente pois dá um nome quer dizer que se eu no caso aqui eu boto no voto para que seja cobrado o ISS o ISS aí e que seja feita por parte da administração o processo todinho contra o gestor aí no caso vai ser cobrado contra a empresa e ele vai pagar e ele vai vai mas é engraçado e nós não somos nós não somos o fiscal do e nós não somos o fiscal do o dano não está comprovado veja que ele continua sendo responsável a uma ação nós tivemos esse problema quando foi das obras da BR eu entendi senhor e nós não condenamos ninguém eu entendi que eles fossem atrás do dinheiro eu só digo assim quer dizer que vamos não eu que deu isenção em pleno andamento da BR Tarauacá aprovou na câmara isenta a empresa que estava atuando ali a JM vinha as empresas de fora vinha e todas traziam a nota lá de Belo Horizonte tem um único fato na pressão de contas mas o ISS a câmara municipal de Tarauacá deu isenção naquele trecho e aí nesse caso aí quando for nós depois fomos para a frente nós fomos as prefeituras e elas fizeram a compensação de asfalto então como fez Feijó como fez Tarauacá como fez Manoel Urbano eles transferiram o ISS em serviço exatamente por causa dessa situação de cobrança daqui e aí eles fizeram então teve trechinhos de rua mas você não pode pagar o ISS lá em lá fora o ISS é um tributo local tem que ser aqui o ISS é daqui mas eu entendo o seu posicionamento não está equivocado não eu só acho é incrível é mais conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente na verdade assim toda vez que tem um um debate quando a gente vai nos municípios a gente tem que fazer um checklist o que é que deve fazer o tesoureiro de uma prefeitura para fazer um pagamento ou um tesoureiro do órgão estadual ele tem que ter todas as certidões inclusive conferidas porque tem casos em que a pessoa altera a data e chega com a data pagou no mês de janeiro mas chega com a data alterada que pagou no mês de março aí o cara o tesoureiro não vai conferir lá mas o o ISS deve ser parte do para pagar o para fazer qualquer recebimento público a empresa contratada tem que trazer a certidão tem que trazer a certidão e não traz então quantas vezes os municípios deixam de arrecadar por causa dessa situação isso acontece muito a não ser um prefeito ou outro que faz eu sempre gosto de fazer um marco da gente fazer esse ou a partir agora ora se não pagou não recolheu o FGTS INSS não pagou não tem nota fiscal não tem a nota do ISS você não não paga não recebe então eu acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto conselheira do Siné Benítez conselheira José Augusto salença conselheira Nalu Maria ou desculpa conselheira Maria de Jesus também acompanho o voto do conselheiro José Augusto aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro José Augusto vencida conselheira Nalu Maria passamos ao processo agora 24-131 que continua como relator a sua excelência conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente trato presente processo de pedido de revisão interposto pela senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira por meio de seu representante legal devidamente constituído nos autos com o objetivo de reformar a decisão contida no acordo 10.079 plenário TCE Acre exarado nos autos do processo 14.781 em prestação de conta da Prefeitura Municipal de Brasileia então ela vem pedindo a mudança e o Ministério Público de Conta por meio de seu procurador doutor Mário Sérgio Nérico de Oliveira manifesta-se a folha 90 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência é o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão formulado pela senhora Ana Leila Galvão Moreira Maia Moreira ex-prefeita de Brasileia através de advogado regularmente constituído contra o parecer prévio número 610 de 2016 que recomendou a rejeição de suas contas de governo de 2010 bem como contra o acordo 10.079 barra 2016 que na mesma linha imputou-lhe débito e multa em suas contas de gestão o pleito preste seus requisitos de admissibilidade razão pela qual merece ser conhecido a segunda GCE verificou que em relação às despesas com diárias apenas o valor de 4.641 reais não teve comprovação de finalidade pública por outro lado considerou sanadas as falhas encontradas nos saldos de bens móveis e imóveis e na evidenciação dos passivos previdenciários na dívida fundada do município as justificativas para aquisição de combustível acima do valor licitado para divergência de 2.842.192 reais e 22 centavos entre os saldos de restos a pagar ao final do exercício de 2009 e o contabilizado no início do exercício seguinte não foram acolhidas pela instrução nessas condições concordamos com a análise e sugerimos o conhecimento deste pedido dada a sua tempestividade e o reconhecimento de sua procedência parcial para a fim de revisar os itens das deliberações supracitadas referente às despesas com diárias saldo de bens móveis e imóveis bem como a evidenciação dos passivos previdenciários na dívida fundada do município mantendo-se a classificação das contas e seus demais termos este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado senhor presidente preliminarmente cumpri informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele conhece e passa a análise do mérito em síntese a recorrente busca a reforma do acordo 10.079 2016 plenar de responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira com o objetivo de reformar a decisão contínua no acordo 10.079 que no julgamento da prestação de conta da prefeitura municipal de Brasileiras em 2010 teve suas contas julgadas irregulares ela conseguiu comprovar todas as situações ficou pendente a questão dos 4.261 referente a diárias pagas exclusivamente a prefeita municipal durante todos esses 2010 mas deixo de propor a devolução de tal valor a ser devolvida pela gestora por mostrar-se desarrazoada e desproporcional tendo em vista que o custo de um procedimento administrativo ou demanda judicial tem sinalizado a jurisprudência dessa cor de contas ademais é necessário ressaltar que além do marco temporal estabelecido em 2015 vem deixando de propor a devolução dessa quantia observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade referente a aquisição também do combustível acima do valor licitado não existe quaisquer levantamento feita pela área técnica de dano ao erário e sobrepeso manda isso em nenhum momento foi demonstrada a conduta dolosa da recorrente ou seja em fase da inexistência da lesividade ao erário público assistendo conheço do pedido de revisão apresentado pela senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira e no mérito pelo provimento em reformar o acordo 10.079 plenário TCE considerando a prestação de conta da prefeita municipal de Brasileis esses dois mil de regular em caminho ao acordo ao atual gestor do município de Brasilei Câmara Municipal e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro senhora eu vou dividir em parte acatando a parte com relação às diárias e mantendo o acordo anterior com relação a parte como se tiver como pode senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanha a relatura conselheira do Cineia eu vou também manter o meu voto anterior era bem parecido com o do conselheiro Malheiro acho que só tinha uma devolução eu tinha pedido também a devolução da regia conselheira Maria de Jesus então seria o provimento parcial só retirando a devolução não é isso? isso eu acompanho conselheiro Malheiro você acompanha ele ou tem alguma divergência dele? foi então deu então tem o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro quais são os votos dele? eu não entendi é a devolução dos 4 mil? não eles retiram os 4 mil e mantém o que? o seu voto havia uma outra irregularidade com relação a combustível ah do combustível o do combustível não tinha mais tranquilo o combustível não tinha mais nada mais tranquilo a senhora acompanha então o entendimento do conselheiro Malheiro? não é o meu voto não deu empate né? 3 a 3 não é isso? é o conselheiro José Augusto e o conselheiro Raul do Paulo que acompanharam a nobre relatora eu acompanho o entendimento da conselheira Dulce e conselheiro Malheiro conselheiro Maria de Jesus aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo 133 de 591 que tem como relator a sua senhora conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador nobre secretária trato presente processo de inspeção realizada na Prefeitura Municipal de Jordão instaurada a partir da comunicação interna número 399 de 2019 da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO informando que o órgão publicou a carta de convocação dos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde edital número 1 de 2019 referida a convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Arco número 12.610 de 26 de julho de 2019 a segunda inspetoria em sua análise emitiu o relatório de folhas 15 a 18 evidenciando que o gestor municipal realizou a convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado visando a formação de equipes para atender programas e convênios e o suprimento excepcional de cargos efetivos na esfera da saúde ocorre que através de consulta ao sistema de prestação de contas foi constatado que no período da convocação julho de 2019 o órgão encontrava-se com os gastos totais de pessoal em 58,20% da receita corrente líquida cenário que impediu o gestor de praticar qualquer ato que elevasse a despesa nesta rubrica por força das vedações estabelecidas no parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal o gestor foi citado a prestar esclarecimento sobre a irregularidade apontada e como se observa pela certidão de folha 23 não respondeu posteriormente foi concedido prorrogação de prazo que ele havia solicitado e mesmo assim em nenhuma das oportunidades ele trouxe aos autos qualquer esclarecimento o ministério público de conta manifestou-se por meio do ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 34 a 37 dos autos é o relatório uma palavra sua excelência do procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu a prefeitura de Jordão ditou um ato em 26 de setembro de julho de 2019 convocando os aprovados no concurso público objeto edital número 1 de 2019 para prover os cargos de médico odontólogo odontólogo enfermeiro e técnico em enfermagem ocorre que já no terceiro quadrimestre de 2018 anterior a essa convocação o município registrava despesas totais com pessoal da ordem de 69,73% da receita corrente líquida e em janeiro de 2019 quando foi expedido o edital a despesa total com pessoal registrava 66,76% da receita corrente líquida citado o gestor não aproveitou a oportunidade é revel nestes autos ante essas considerações o parecer ministerial é considerando irregular o ato analisado pela aplicação de multa dosada a critério desse plenário com base no artigo 89,2 da lei orgânica por grave impregência à norma legal sem prejuízo da notificação da origem para que em prazo a ser-lhe assinado adote as providências necessárias para a imediata redução do excesso existente nas despesas totais com pessoal utilizando-se das medidas dispostas nos artigos 169 da constituição federal e artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça comparar sua excelência a relatura para a proposta de voto de vossa excelência Obrigada excelência quero destacar no voto que com base em diversos julgados do tribunal os acordos número 9.280 deste plenário 9.493 também todos do plenário 11.393 10.826 e 11.247 que é recorrente à situação de descumprimento do poder executivo de Jordão quanto à determinação da lei de responsabilidade fiscal para o limite da despesa total com o pessoal no caso presente conforme mencionou a análise técnica o gestor foi citado para querendo apresentar esclarecimento solicitou prorrogação de prazo e mesmo assim não se manifestou quanto ao fato aqui questionado não é demais reiterar que diante da inadequação do limite de gastos previsto para a despesa com o pessoal fica o gestor impedido de praticar qualquer ato que contraria as medidas previstas no parágrafo 1 do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal desta forma considerando que a convocação dos aprovados no concurso da secretaria municipal de saúde edital número 1 de 2019 foi realizada em período em que o poder executivo de Jordão efetivamente encontrava-se em situação de impedimento face ao não cumprimento do limite da despesa total com o pessoal voto determinando o gestor que adote as medidas eficazes para a recondução do gasto total com o pessoal ao limite estabelecido no artigo 26 o 3 letra B da lei de responsabilidade fiscal e se abstenha de assunção de novas despesas nesta rubrica até o integral cumprimento das exigências constitucionais e legais que reconheça a nulidade dos atos decorrente da convocação dos aprovados no concurso da secretaria municipal de saúde aplicar multa ao senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei cumprimentar estadual 38 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste em face da prática do ato ilegal determinará o acompanhamento o acompanhamento da evolução da despesa pessoal do poder executivo municipal o encaminhamento de copa desta decisão como já é de praxe ao presidente da câmara municipal a procuradora chefe do ministério público ao presidente do tribunal de justiça e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos é como voto excelência em votação o conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira do Sineb conselheira Nalu Maria pela notificação senhor presidente aprovado por maioria nos termos do voto conselheira relatora vencida conselheira Nalu Maria encerrada a pauta antes de passar as comunicações vossas excelências eu queria só fazer aqui um convite que no dia 16 de março segunda-feira no plenário desse tribunal para a celebração para a celebração do dia do ouvidor do tribunal de contas de todo o país promove no dia 16 de março o dia do ouvidor ou ouvidoria DEI evento para estimular a atuação das ouvidorias dos tribunais com ênfase no controle social e na transparência pública então será iniciado aqui no nosso plenário as inscrições é de nove de nove horas às nove e trinta nove e trinta é abertura aqui no plenário e vai até às onze horas então eu convido a todos os senhores conselheiros conselheira conselheiras substitutas do ministério público que façamos um esforço de estarmos aqui presente para prestigiar esse dia tão importante da ouvidoria que é uma programação que todos os tribunais de conta estão fazendo e no Brasil inteiro esse dia da ouvidoria ouvidoria daí então fica o comunicado e fica o meu agradecimento de contar com a presença de vossas excelências junto com o conselheiro ouvidor Ronaldo Polanco temos também no mesmo dia 16 o início do curso de lei de introdução às normas do direito brasileiro que vai ser ministrado pelo juiz de direito Anastasio Menezes do Tribunal de Justiça do Estado do Acre que acontecerá nos dias 16, 19, 23, 26 e 30 de março nesses dias das 15 às 18 horas também na sala de treinamento da escola de contas quer dizer já tem todo o andamento pronto já no mundo com a nossa escola estão quem os gabinetes também já estão disponibilizar os assessores para participar fica aqui esse convite e agradecer também os alunos do curso do nono período de direito da Uni Norte da professora Janine eu acho que eles já foram mas fica aqui o registro sejam bem-vindas e voltem sempre no mais agradecer também o evento da escola de contas do aniversário da nossa escola de 16 anos um evento muito prestigiado agradecer a nossa diretora da escola de contas pela condução e a presença dos senhores também foi muito bom fica aqui o registro com a palavra do seu excelente procurador para as suas considerações Obrigado senhor presidente gostaria de iniciar as minhas comunicações parabenizando a doutora Érica secretária das sessões pelo transcurso da sua data natalícia ocorrida recentemente apesar de que eu tenho que me penitenciar porque o meu minha papeleta de aniversário ainda está o nome da doutora Cristinei tenho que pedir para anotar então parabéns doutora Érica receba dos membros do Ministério Público de Contas e dos servidores o nosso fraternal abraço e desejo de felicidades gostaria também de noticiar a corte e fazer a leitura rápida de uma nota pública conjunta em razão de uma grave situação que está ocorrendo no Tribunal de Contas de Goiás em razão do afastamento do Procurador Geral de Contas do Ministério Público daquele Tribunal por uma decisão em razão de uma decisão judicial mas invada de situações que eu acredito que os Tribunais Superiores devem corrigir na verdade trata-se de um concurso público realizado há mais de 20 anos com a CESP e o ANB por dispensa de licitação que foi questionado e o Procurador foi citado há mais de 10 anos depois de ajuizado essa questão e depois de 20 anos de exercício ele foi afastado de suas atividades sem remuneração apesar da garantia que ele tem em razão da sua vitaliciedade de só ser afastado em razão de sentença judicial transitada e julgada a Associação Nacional do Ministério Público de Contas a PICOM o Conselho Nacional do Ministério Público de Contas a CONAMP a Associação Nacionais dos Procuradores da República que também aderiram a nota a nota diz o seguinte a Associação Nacional do Ministério das Entidades que eu nomeei vem a público mais uma vez manifestar sua perplexidade em face de nova decisão proferida pela Justiça do Estado de Goiás desta feita nos autos do mandato de segurança número 560 e 6169 que determina o afastamento do procurador de contas Fernando dos Santos Carneiro atual procurador geral interino do MPC Goiás de suas atividades por supostas falhas na contratação de entidade responsável pelo concurso em que foi aprovado realizado há mais de 20 anos causa extrema preocupação o fato da referida decisão ter como destinatário um membro vitalício do Ministério Público Brasileiro que como expressamente consignado no artigo 130 da Constituição da República consta com a inequívoca salvaguarda constitucional de impedimento da perda do cargo ao qual somente pode se dar mediante decisão judicial transitada em julgado na forma do artigo 128 parágrafo 5º inciso 1 alineado texto magno o que não é o caso assim as entidades signatárias confiam firmemente que a decisão venha a ser revista através dos meios recursosais cabíveis de modo que se restabeleça a segurança e a estabilidade jurídicas imprescindíveis ao livre exercício legítimo pelo procurador de contas Fernando dos Santos Carneiro do elevado e indispensável município ministerial perante o Tribunal de Contas do Estado de Goiás não havendo mais nada a comunicar agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer parte desse plenário conselheiro José Augusto foi um prazer participar da apresentação mais uma vez e desejar a todos um bom fim de semana conselheiro Antônio Malheiro senhora se tem uma forma queria aqui cumprimentar todos os presentes e queria manifestar também não conheço o caso mas manifestar realmente apoio a essa situação independentemente do que tiver ocorrido o tempo que passou não permitiria uma ação mas nós já vimos algumas inclusive aqui na casa uma decisão de afastamento de conselheiro para uma decisão monocrática de juiz também nós já tivemos já passamos por isso alguns anos atrás então isso aí ocorre e depois a situação vai ter que ser corrigida e aos poucos ela evolui então acredito que até essa voz nisso vai acabar trazendo o tino certo para a decisão que independentemente do que tenha ocorrido a responsabilidade dele em cima de um ato que não foi por ele praticado depois dele estar lá há 20 anos já começa a ficar difícil de ser ajustado eu queria cumprimentar todos que aqui estão presentes nada mais a comunicação conselheiro Ronald Polanco senhor presidente da mesma forma que o senhor já fez aí a divulgação do evento do dia 16 é uma semana para discutir a questão da do papel das ouvidorias para um fortalecimento da do controle social da democracia enfim do acesso público verificando aí o regramento principalmente a lei de acesso à informação nós teríamos no acesso à informação a execução orçamentária ela deve acontecer em 24 horas ou seja o seu registro no sistema contábil e o tribunal de contas aqui recebe depois de dois meses tem mais um mês para o gestor encaminhar mas na verdade a cidadania ela teria que ter acesso a isso em 24 horas verificando na sexta-feira até eu convidei uma das empresas que atua nos municípios e na próxima nós vamos convidar a empresa que presta serviço ao Estado e ao Judiciário e a nós e ao Ministério Público cada um tem o seu a sua empresa que faz o Ministério Público tem duas uma para para deles que é tem uma eficiência gerencial maior e opera pelo Safira só para prestar conta para nós e aí uma coisa como é que pode um sistema mais eficiente o nosso chupa-cabra não vai lá e pega o nosso chupa-cabra é o nosso coletor de informações então na sexta-feira convidei o promotor lá do Ministério Público e nós vamos vocês estão convidados também para a gente ver o que que oferece esse sistema que atua em 19 prefeituras e nós vamos verificar que é possível executar a lei pelo que eu já vi de acesso a informação amanhã amanhã de manhã marcamos para 11 horas da manhã então é possível diferentemente do setor privado onde a informação é precária ou seja mas no setor público a informação deveria ser deveria ser o carro-chefe como o pessoal está falando aí dizem que o século 21 é o que vale a informação não é o é o petróleo do século 21 então a legislação tem a estrutura tem pode até demorar a gente considerar como hoje eu considerei o caso lá de do Jordão de ter um atraso mas a pessoa pode ali pertinho em Tarauacá ou o pessoal vende de avião transmitir rápido em 24 horas a gente ter acesso a informação o que não dá é você passar três meses para ter acesso a execução orçamentária o dinheiro não é do gestor o dinheiro não é nosso o dinheiro é do conjunto da sociedade regional deveria ser disponibilizado em tempo real e aí o que eu falava para o procurador ele disse e tem isso tem todos os sistemas tem seu sistema de transparência terminou duas três teclas fez a operação manda todas as entidades pagam contadores pagam o sistema e por que não acontece quando chega a conta já chega está materializada a gente só paga e como todo mundo está falando aí nas igrejas das teorias econômicas diz o seguinte o nosso problema hoje é investimento é investimento nós estamos em crise de investimento a maior crise é de investimento não está tendo investimento porque nós não temos informações do que é que acontece tudo bem no setor privado a informação é precária há concorrência ali há um a inovação é da empresa que investiu está sendo questionado que boa parte dessas informações por exemplo tudo que está aqui Siri a internet foi uma pesquisa pública não foi privada entraram depois tem um prêmio nobel de 92 que diz aonde estavam vocês empresários que agora dizem que são salvadores da pátria quando se começou a discutir a economia digital estavam lá escondidos não correm risco quem corre risco é o Estado por isso que o Estado tem que ser conhecido eu acho que esse debate de segunda-feira é fundamental é a gente saber a importância do Estado e numa região como a nossa que o setor privado é quase uma extensão do Estado aí é que é mais fundamental numa instituição igual a nossa muito mais ainda porque nós é que fornecemos os dados e deveremos fornecê-los com muita qualidade eu acho que a iniciativa dos tribunais nacionais de fazer isso aí é fundamental porque a democracia está se deteriorando exatamente pela ausência de informações do que que é importante para promover desenvolvimento hoje é a informação então faço esse convite amanhã quem quiser assistir deve ser aqui mesmo ou dependendo do número de pessoas lá na escola ou lá na outra sala mas vamos ver onde é que será quem for a Iara vai estar disponível lá para receber e a gente vai ver onde é que vai ser a conversa com essa empresa porque todas elas oferecem a próxima eu queria ver o Safira porque que esse sistema que é tão querido pelos governadores não se moderniza continua sendo um guarda-livro eletrônico é quase que a extensão do guarda-livro dos seringais como diz o conselheiro Malheiro cada dia mais a gente verifica que o nosso orçamento fiscal está sendo comido pelo orçamento previdenciário e nós deixamos correr por quê? porque temos um sistema que é ineficiente é um guarda-livro o seringalismo faliu porque guarda-livro não chega lá no detalhe de você ter um balancete mensal você saber para onde é que está perdendo onde é que está ganhando então eu quero aqui enaltecer o IRB as instituições que nos representam por promover esse dia e no mais convidar todos para ver se segunda-feira a gente faz esse grande debate conselheira docinéia benício obrigado presidente cumprimentar todos que até agora estão aqui nos assistir agradecer a todos que nos ajudam a realizar a sessão me associar a manifestação do doutor João Isidro que realmente é algo surreal que você contempla com relação ao procurador-chefe e aí já desejando que isso se resolva e a injustiça seja revisada seja dissipada e também parabenizar o evento da escola de pontas e também o que iremos ter na ouvidoria e desejar um bom dia a todos nada mais senhor presidente conselheira nalu maria também parabenizar a érica desde semana passada estamos sabendo seu aniversário um momento que realmente já tinha parabenizado a érica na nossa câmara que foi na quarta-feira mas também quero reafirmar os meus parabéns a doutora érica desejando muita saúde muitas felicidades todas as bênçãos de Deus uma menina de ouro uma servidora exemplar que em todas as gestões a gente tem o prazer de trabalhar com ela porque é uma menina muito boa muito boa mesmo então parabéns muita felicidade muita saúde na questão respiratória e alérgica parabenizar os eventos do tribunal de contas dizer que eu fiquei extremamente feliz seu presidente da participação de todos nem imaginava assim que fosse tão concorrida porque o tema assim muitas vezes a gente essa questão de capacitação administração pública muitas vezes a gente pensa assim que que não dá tanto ibope mas graças a Deus foi muito boa foi muito boa mesmo as homenagens foram justíssimas homenagem ao conselheiro Polanco ao conselheiro Malheiro conselheira Duz a querida Nucineide outra menina muito boa uma menina boa aqui tem uns meninos e umas meninas boas aqui só dizer que é pertinente demais essa nota que o senhor leu procurador doutor João Isidro me associou a esse mesmo pensamento estamos juntos e atento a essas situações e colocar além do curso do doutor Anastácio tem também no dia 20 a vinda do conselheiro Elvércio e a ideia é trabalhar com ele a partir do que você colocou Malheiro pertinentíssimo a parte da manhã seria ele aqui no plenário conversando sobre o IEGM e falando como é que está lá em Minas como é que eles usam na prestação de conta então seria uma discussão sobre o IEGM na parte da manhã e a tarde seria uma reunião mesmo para tratar sobre a questão interna mesmo dessa nossa reunião que é ainda da OCDE e essa é bem interna é específica e eu agradeço imensamente dele ter vindo para cá porque geralmente é a gente que vai para os outros estados então essa foi de uma gentileza assim que só mesmo eu veste vir para cá para o Acre para a gente fazer essa reunião da OCDE então só colocar mais essa parte da escola da OCDE é aquele projeto que a gente está fazendo sobre indicadores a gente agora está numa segunda fase a segunda fase de incorporar porque lembram eram só nove tribunais e agora a gente está incorporando todos os tribunais e aí vai ser essa reunião bem específica de como nós vamos chamar os outros tribunais de contas e só agradecer o apoio que o conselheiro Cristóvão sempre dá à escola e obrigada por todos Conselheira Maria de Jesus também quero só cumprimentar todos os presentes me associar também a nota da Ampicon parabenizar novamente a Erika desejando de saúde muitas bênçãos e nada a comunicar excelência excelência eu queria só fazer uma composição que ontem nós já registramos parabéns para a Erika então não passou desapercebido tá bom Erika e assim como nós fizemos ontem e hoje significa que você vai dobrar a expectativa de vida tá bom então 150 anos e eu queria ainda fazer uma menção com relação a homenagem da escola agradecer a conselheira Nalu e não me foi dada a palavra no evento porque eu queria dizer que a escola foi construída em cima do trabalho da doutora Lucinete ela era tudo nós não fizemos nada nós só vimos a perspectiva tínhamos sala de aula que era o auditório tínhamos os professores doutora Jesus doutora Ilanice doutor João Manuel todo mundo doutor João Exido todo mundo era professor aqui doutor Bastos e tínhamos os alunos e não tínhamos dinheiro então era custo zero doutora Lucinete ela foi o tijolo o alicerce a escola até que depois com o conselheiro Polanco a escola então foi efetivamente reestruturada mas no início a escola foi a doutora Lucinete então era para fazer essa regista e agradecer a oportunidade senhor presidente na mesma esteira me penitenciando pela omissão eu já fiz a minha manifestação no dia do evento com relação a escola de contas e reitero aqui tudo tudo que foi dito que é nessa linha que o conselheiro Malheiro afirmou a escola tem prestado relevante serviço ao treinamento do jurisdicionado e a capacitação do nosso pessoal e especificamente gostaria de parabenizar a escola e a presidência da corte por esse evento da lei de introdução às normas do direito brasileiro a Lindby que vai ocorrer agora a partir do dia 16 tanto pela escolha do tema que é bastante atual necessário quanto pela escolha do palestrante doutor Anastasio um juiz mas um palestrante de altíssima didática e capacidade espero que todos aproveitem bastante esse curso teria o maior interesse em participar mas infelizmente coincide com o curso que eu estou fazendo e eu tenho uma viagem também programada para dois dias desses quatro que vão ser ministrados o curso lembrar que esse curso ele casaria perfeitamente com outro sobre a lei de abuso de autoridade a que todos nós também estamos sujeitos em decorrência da nossa atuação fico feliz com as parcerias que a escola de contas está fazendo inclusive uma das parcerias firmadas no evento do aniversário da escola foi com o Ministério Público do Estado do Acre que recentemente está com menos de um mês que realizou um curso muito bom sobre esse tema convidou procuradores convidou delegados não sei porque a gente não fez parte também mas seria interessante pegar esse mesmo curso se houver disponibilidade com o mesmo palestrante foram dois dias e para que a gente não venha sofrer nenhum revés futuramente obrigado pela pela parte também gostaria de fazer coro com as palavras do doutor João respeito também da situação lá em Goiás que seja restabelecida a normalidade lá falar com a conselheira Nalu que já solicitei a vinda do conselheiro Helvécio aqui da presidência lá do Tribunal de Contas de Minas Gerais para que disponibilize a vinda dele aqui a este tribunal e estamos esperando a resposta lá da presidência do tribunal nada mais a ser tratado encerro a sessão e convido uma outra padrinha e hora regimental e aí e aí e aí e aí Tchau.